Bem-vindos ao Agenda Política Especial, que vai tratar da situação da Síria. Propostas e ameaças à segurança num país em guerra civil. Para discutir e analisar esse assunto, temos a presença do professor e cientista político Ricardo Caldas, do jornalista Floriano Filho e do embaixador do Reino Unido, Alex Ellis. E eu agradeço a presença dos senhores aqui no estúdio desde já. Agora, um pouco sobre o país que é tema das nossas discussões hoje. A República Árabe Síria é um país localizado no sudoeste asiático. A população predominante é de muçulmanos sunitas, aqueles que seguem ao Corão e não são radicais. Etnicamente, cerca de 90% da população é árabe. A Síria era a colônia da França até abril de 1946, quando obteve sua independência e se tornou uma república parlamentar. O pós-independência foi instável e muitos golpes militares e tentativas de golpe ocorreram. A Síria esteve sob estado de sítio desde 1962. A partir do ano seguinte, o país vem sendo governado pelo partido Baat, uma ideologia baseada no socialismo nacionalista árabe. Os baatistas são defensores do secularismo, da modernização industrial e de políticas de bem-estar social com intervenção estatal na economia, principalmente no setor de petróleo. O atual presidente da Síria, Bashar al-Assad, sucedeu o pai que governou o país durante 30 anos. Nascido em Damasco, Bashar al-Assad lá estudou oftalmologia e fez especialização em Londres. Após a morte de seu irmão, Basil al-Assad, que deveria assumir o lugar do pai, Bashar converteu-se em herdeiro político. Tornou-se general do Estado-Maior e chefe supremo das Forças Armadas Sírias e foi eleito mediante referendo em 10 de julho de 2000. Com as manifestações populares que começaram em 2011, para destituir o presidente Bashar al-Assad do poder, foi aprovada uma nova constituição no país, fato questionado pela oposição síria. A população começou exigindo maior liberdade de imprensa, direitos humanos e uma nova legislação. Em resposta aos protestos, o governo enviou suas tropas para cidades revoltosas com o objetivo de encerrar a rebelião. A oposição se uniu formando o chamado Conselho Nacional Sírio. A luta armada então se intensificou. A guerra civil na Síria, que já dura dois anos e meio e tem um saldo de mais de 100 mil mortos, é discutida agora pelo Congresso dos Estados Unidos e outros países ocidentais, que analisam a possibilidade de uma intervenção militar devido às denúncias de uso de armas químicas. Inspetores das Nações Unidas confirmaram o uso dessas armas no ataque do mês passado, num subúrbio de Damasco, mas não esclarecem se foram manuseadas pelo governo ou pela oposição. A intervenção só não ocorreu devido à participação da Rússia, que defende uma ação capaz de eliminar as armas químicas da Síria e evitar o aumento da violência na região. A Comissão Independente da ONU, chefiada por Paulo Sérgio Pinheiro, acadêmico e diplomata brasileiro, é quem vai indicar quem foram os responsáveis pelo ataque. A Síria precisa dizer quantas armas químicas tem e onde elas estão. O arsenal deve ser destruído ou retirado do país até o meio do ano que vem. Um dos primeiros países a se solidarizar com a proposta de intervenção militar dos Estados Unidos na Síria foi o Reino Unido. A moção do governo britânico defendia uma intervenção legal e legitimada, mas foi rejeitada pelo parlamento. O resultado desfavorável da votação na Câmara dos Comuns obrigou o primeiro-ministro, David Cameron, a reconhecer que o parlamento e os britânicos não querem uma intervenção militar. Embaixador, pela primeira vez em 150 anos, o parlamento rejeita uma proposta de ação militar do primeiro-ministro. O que os britânicos querem dizer com isso? O que os representantes dos britânicos querem dizer? Eu acho que eu quero dizer, primeiro, uma coisa que todos nós já sabemos, que a situação em Síria é bem complexa. Ou seja, não é um caso de bom, de mal, tão evidente. É muito confuso a situação na Terra. Segundo, há uma certa relutância, depois da experiência de Iraque, até um certo ponto, de entrar em um novo conflito. Retiramos nossa tropa de Iraque em 2008, se não me engano, estamos a retirar as tropas de Afganistão ao longo deste ano, o ano que vem. Então, aí há uma certa prudência, que é natural depois de uma década de guerra. E terceiro, eu diria que mostra também a natureza da nossa própria política interna. Hoje em dia, não temos um governo de um partido só, é uma coligação. Vocês aqui no Brasil conhecem muito mais coligações. Para nós, é uma coisa completamente nova. Eu acho que uma coligação, sobre uma questão como este, é mais difícil de gerir também. Agora, na prática, embaixador e também o professor Ricardo, talvez fosse interessante comentar que a Força Aérea Britânica já enviou seis caças, o Typhoon, para Chipre, onde existe uma base aérea. Ou seja, as medidas práticas estão sendo tomadas, ainda que o Parlamento não tenha votado a favor. Mas existe um voto de Parlamento sobre se vamos em ação. Essas foram medidas precopulares, não é? Que é normal em termos de planejamento a antecipar, e ver, ok, podemos pôr os nossos esforços em uma situação, em uma boa situação, se queremos entrar e fazer uma ação militar. Que, por enquanto, está afastado. Mas, embaixador, com essa decisão do Parlamento, qual é, então, o possível papel do Reino Unido dentro desse conflito? Já que não vai poder atuar militarmente, o que sobra, então, de espaço de atuação para o Reino Unido, que tradicionalmente tem sido um aliado histórico dos Estados Unidos, até mesmo nos conflitos militares? Sim, continua a ser, de facto. Eu também lembro que houve o caso de conflito em Vietnã, no qual o Reino Unido não participou por razões parecidas de hoje. De facto, naquela altura, Harold Wilson, o então primeiro-ministro, não conseguiu convencer o seu próprio partido de entrar em Vietnã. Ou seja, não é um caso tal histórico como isso. Eu diria que o voto é, mas, de facto, às vezes o Reino Unido fica mais reticente e não é novidade. Em termos do que podemos fazer, além de ação militar, e, primeiro, temos que dizer que, por enquanto, não há ação militar. E ficamos contentes com isso, de facto. Queremos ver a ação de uma maneira diplomática, pelo menos, resolver a questão mais difícil para nós, que é o uso das armas químicas. Este é um abuso claro e profundo e hediondo da convenção multilateral sobre a utilização das armas químicas. E foi isso que provocou esta nova onda de especulação sobre a possibilidade de uma ação militar. Então, aí temos muito trabalho em comum com o Brasil, por exemplo. O Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos, relatório feito por um brasileiro, e agora estamos a ver o que devemos fazer depois. Podemos passar uma resolução que exige que o regime de Sírio deixa entrar os inspectores, mais uma vez, porque, quando esse ataque aconteceu, há um mês, houve alguns dias, de facto, que os autoridades decidiram não deixar entrar. Isso é fundamental, só de acesso aos inspectores. E eu acho que há vários países que estão de acordo sobre isso. Este é um ponto. Há um outro ponto dentro do abrigo das Nações Unidas, que é em Nova Iorque. Agora, temos uma oferta, esperamos que sim, de parte do regime de Assad, a dizer que vamos entrar dentro da Convenção contra as Almas Químicas. E nós queremos ter um quadro legal forte para assegurar que isto é feito. Porque tem que ser aberto, não confiamos totalmente neste regime. É um regime que, no nosso ver, atacou-se o próprio povo com as Almas Químicas. Aí tem que haver uma resolução do Conselho de Segurança. Mas também falamos com o governo brasileiro e outros sobre esta questão. Como é que podemos ter prazos muito claros para assegurar que o Assad respeite a sua própria palavra, em termos de ação. Há um terceiro elemento bem importante, que é o elemento humanitário. Às vezes esquecidos, dentro de todo este caos de guerra. Temos agora mais de 2 milhões de refugiados síricos, normalmente no país vizinho, alguns deles bastante frágeis, como o caso da Jordânia, não é um grande país. e já está recebendo uma quantidade enorme de refugiados. E mais de 100 mil mortos. Sim, exatamente. E temos mais de uma... Mais ou menos metade desses refugiados são crianças. Então, crianças que estão passando mais um ano fora de escola. Então, aí estamos a tentar construir, como outras autoridades, escolas, saneamento básico, coisas assim. Já investimos mais de um bilhão de reais de apoio para... Essa é a ajuda humanitária, no qual também o Brasil tem um papel para jogar importante. Embaixador, a importância da Síria na região, quer dizer, por que não houve o mesmo tratamento, digamos, com o Iraque, com o Afeganistão? No caso, o presidente americano foi mais persuasivo em relação ao caso desses outros dois países, e menos em relação à Síria, ou a Síria é um país diferente, ou está, digamos, num estágio de consideração diferente do que estava o Iraque e o Afeganistão? Eu acho que o contexto é diferente também. Se olhamos... E também a natureza tem ameaça. Então, a entrada em Afeganistão foi logo depois de 11 de setembro. Ameaça direta, não só uma ameaça, a realização, a condição de um ataque terrorista contra o solo americano. Infelizmente, já no Reino Unido, já estamos habituados desde algum tempo a este tipo de ataque. Então, no caso do Iraque, houve a ideia de uma ameaça direta também. Houve um grande debate sobre isso também, mas, de facto, a ideia era esta. Não, há uma ameaça direta contra o norte de Sudão. Então, desde aí, temos dois casos que são bem diferentes no Síria, no sentido que, no caso de Síria, não é uma ameaça direta contra o solo povo britânico, eu diria. Também contexto é diferente por uma outra razão. contexto de primavera árabe. Tivemos intervenção em Líbia, que, de facto, foi bem conseguido no sentido de assegurar uma território em Líbia, que estava entrando em uma guerra civil completa. Tivemos a revolução em Egito, que ainda está, podemos dizer, em curso, andando vários caminhos. E depois, entramos, havia o caso de Síria. E a Síria tem sido sempre um país bem complexo. Temos de ter uma população muito mista, de várias partes de fé muçulmana, também cristãs, também. Até um certo ponto, um país criado depois da Primeira Guerra Mundial, com a retirada dos turcos desta zona. Então, é complexidade grande. Eu lembro muito bem os primeiros debates dentro do nosso Conselho de Segurança, National Security Council, sobre a Síria. De fato, a grande reflexão é, será que uma ação militar vai provocar mais complicações quando não é ação militar? Até um certo ponto, refletindo um debate dentro das Nações Unidas sobre a responsabilidade para proteger e a responsabilidade em protegendo o conceito brasileiro. Eu queria só pedir licença para a gente discutir a questão da ação militar. Primeiro, uma ameaça de ação militar. Em seguida, conversas diplomáticas. Isso é estratégia ou é relutância? Posso aproveitar esse engancho? Será que a questão da Rússia, o papel que a Rússia teve no Conselho de Segurança vetando todas as iniciativas americanas e agora mesmo pressionando os Estados Unidos e vice-versa para que se buscasse chegar ao primeiro um acordo sobre armas fincas antes de discutir a ameaça militar não atrasou um pouco esse esforço militar? Porque os Estados Unidos também não queriam ficar isolados lá na frente, ainda mais agora sem o apoio completo do Reino Unido, seu aliado tradicional e sendo bombardeado não fisicamente mas politicamente nenhum na ONU por não ter conseguido apoio nem no Conselho nem na Assembleia. Será que esse papel da Rússia não teve uma importância em quebrar essa ação militar? acho que temos que ver temos que lembrar por que estamos a falar de potência possibilidade de ação militar por causa do uso da arma química então a pergunta é relativamente simples só houver um abuso claro de convenção multilateral contra as armas químicas que fazer? e eu acho que há vários pontos de vista não é? há pontos de vista americano o direito nosso também o francese também e a Rússia tem sido mais prudente mas no caso do Conselho de Segurança tem sido frustrante depois de bastante debate em 2011 sobre como reagir à primavera árabe que está numa fase de estabnação de facto ouço muitas vozes aqui também no Brasil dizendo isso de facto é preciso mudar na natureza do Conselho de Segurança e não sei se é um bom argumento ou não mas eu sei que há uma certa segnação a Rússia jogou seu papel jogou seu papel mais defensivo sempre teve uma relação bastante próxima com o regime de Assad tem uma base militar nova de marinha em Síria para dar acesso ao Mediterrâneo então mas desde aí temos a ver pelo menos uma conversa séria entre os russos americanos norte e franceses como podemos tentar resolver essa situação sem entrar numa ação militar que seria indesejável se não for o facto que temos que pelo menos tentar implementar um regime multilateral sobre o qual estamos todos de acordo se é estratégia ou outra coisa difícil saber eu acho que tudo isso refleta um pouco a dificuldade na própria natureza do problema da Síria e sem esquecer embaixador a questão da China também que também faz parte do Conselho de Segurança e que normalmente se alinha com a Rússia nessas questões de guerra mas com relação a posição britânica eu acho que tem e com relação as armas químicas eu acho que tem duas considerações que são importantes uma com relação a o que já aconteceu na guerra do Iraque e que levou naquela época ao primeiro ministro Tony Blair a decidir entrar e apoiar os Estados Unidos que foi aquele relatório que depois se viu que não era verdadeiro eu acho que isso deve ter deixado marca junto aos cidadãos britânicos que agora se questionam e dessa vez será que vamos repetir erros do passado e a outra questão em relação aos armamentos químicos o linguista Noam Chomsky que vem sendo um grande crítico dos Estados Unidos mas também dessas alianças militares ele lembrou uma questão interessante que é o fato de naquela região não ser só a Síria que possui armas químicas Israel também e ele pergunta e no caso de Israel é óbvio que é indesculpável o uso de armas químicas contra a sua própria população mas o tratado de armas químicas não trata só da questão do uso trata também da questão da guarda da posse eu acho que em resposta a sua primeira pergunta o ônus de prova tem subido acho eu é no reino nível para mostrar será que há verdadeiramente uma ameaça contra nós isso é evidente também é evidente para nós que o regime de assado já tem utilizado armas químicas várias vezes já esse ataque é só o maior não é o primeiro é que o comissão de investigação dos nossos unidos está investigando pelo menos outros 12 ataques ao longo do último ano mas isso é de longe o mais tem mais peso e para nós é bastante evidente por causa da qualidade de química infelizmente de Saren que foi utilizada e também de munições que foram lançadas do qual essa química foi lançada que é de fato origem da Saren ao mesmo tempo o povo britânico depois uma década da guerra é mais prudente esse refleto não é no debate no debate e no voto no parlamento foi um voto não contra a guerra mas foi um voto como o Mossau sugerido também pelo outro do partido de oposição também não passou a dizer será que devemos criar mais condições antes de fazer isso mas a mensagem transmitida ao executivo foi bem claro e ao fim do debate o primeiro ministro David Cameron disse I get it ou seja que ele tinha entendido o sentimento do parlamento mas também eu acho que isso é saudável com o parlamento debater essas coisas abertamente e de fato refleta o que a população pensa a questão difícil é quando é que é necessário ter uma liderança mesmo quando não houver um grande apoio e nos tempos antigos era mais fácil para um executivo seja no Reino Unido seja no Brasil seja em outro país dizer não achamos que isso é a posição correta e vamos avançar apesar de fato como foi o caso do Iraque não houve uma grande base de apoio popular dentro do povo mas eu vejo no mundo e no Brasil no Reino Unido China em 14 países onde o executivo tem menos poder eu preciso da mais legitimidade popular para a ação eu vejo isso em muitos países é mais difícil governar preciso ter mais apoio popular e o caso de Israel e o caso de Israel é um caso diferente eu vejo Israel estou aqui para justificar Israel mas por enquanto temos um regime na Síria que utiliza a alma química contra o seu próprio povo esteve bem diferente do caso de Israel eu queria só chamar o Taysana para dois pontos a Rússia tem insistido que não há provas contra o regime na Sá eu achei até curioso a posição do governo russo dizer claramente como ele disse quem está usando armas químicas é a oposição me surpreendeu e segundo o que me preocupa nessa discussão toda sobre a questão de armas químicas é que a gente corre o risco de esquecer a questão central está sendo cometido um dinocídio na Síria há violações aos direitos humanos e talvez a gente possa até argumentar que estávamos juntos contra a humanidade em função do número de pessoas que já perdeu a vida se a gente somar com a questão dos refugiados que você já mencionou eu acho que só isso já seria suficiente para haver uma campanha internacional não digo de uma ação militar mas pelo menos para a saída do Eduardo López Assad então me surpreendeu esse recuo do presidente Obama talvez tenha ficado assustado com as primeiras manifestações que aconteceram na frente da Casa Branca foi só ele falar de possível intervenção já houve manifestações e aí ele recuou e aí procurou pegar esse gancho com a Rússia para tentar um acordo para mostrar que ele não está sozinho na causa mas o que eu vejo o que eu lamento é que só está se discutindo agora um tratado de armas químicas que são dos esforços muito laterais da adesão na verdade o tratado já existe da adesão da Síria esse tratado e esquecendo o resto que é o na minha opinião é o fundamental que o país já está em viagem civil e o número de mortes já aconteceu sim e de facto não podemos esquecer isso estou completamente de acordo e afinal tem que haver uma forma de solução política questão como fazer isso como uma parte a nossa vez atacou a outra parte com armas químicas isso complica bastante a coisa mas afinal tem que haver uma maneira outra maneira uma solução política mas eu concordo e até eu acho que o secretário-geral dos Estados Unidos falou em termos bastante fortes sobre o que está acontecendo na Síria e também não só essa questão de número de mortes mas também por exemplo a violência sexual o nosso próprio chanceler William Hague vai lançar a semana que vem em Nova Iorque dentro do Obrigo dos Estados Unidos uma campanha contra a violência sexual durante a guerra que estamos a ver cada vez mais a utilização de violação como uma arma de guerra repetiremos lá exatamente e não está diminuindo pelo contrário está crescendo incluindo em Síria é interessante que não muito tempo antes dessa situação dessa declaração agora do presidente Obama sobre a questão da Síria ele cancelou uma visita de Estado à Rússia o senhor acha que ele se precipitou naquele cancelamento por causa de uma outra questão que era a consenção da espionagem lá na Rússia outra questão mas de qualquer maneira nesse imbróglio todo acabaram as questões se fundindo porque naquela visita de Estado talvez fosse uma oportunidade boa dos dois países se aproximarem e discutir a questão Síria também mas atualmente estão tentando discutir isso é interessante ver a parte da Rússia uma tentativa pelo menos vamos ver a concretação desta tentativa para tentar chegar ao acordo mas afinal vamos julgar as pessoas pelas ações não só pelas palavras o problema é que há uma baixíssima confiança nesta região incluindo o Irão sobre o qual ainda não falamos de fato eu vejo a sombra de Irão em muita coisa e o novo regime de Irão está tentando mostrar alguma abertura já soltou alguns prisioneiros políticos ontem ou anteontem se não me engano algumas declarações mas infelizmente depois de tantas décadas de complexidade é preciso seguir a ação diplomática eu acho que certo mas também ver as ações na terra ver exatamente se há uma concretização de promessas e sempre ter como o professor Joseph Knight diria os vários poderes que são disponíveis o soft power que é excelente e bem útil mas o soft power não é suficiente em si próprio tem que ter vários powers eu acho que o Joseph Knight disse uma vez o poder é situation depende da situação qual é a maneira de utilizar isso mas fico contente de haver uma abordagem entre os Estados Unidos e a Rússia e a Rússia e a Rússia conseguem resolver essas questões mas quando estão fazendo isso há tantos mais meninos pessoas que estão morrendo o presidente Obama deixou muito claro que os Estados Unidos não quer se meter mais em situações de conflito interno das nações mas ele disse também o seguinte há um ponto há um limite se houver o uso de armas químicas contra a própria população os Estados Unidos tem a obrigação moral de dizer ao mundo que isso não pode ser feito e nesse caso vai agir como polícia do mundo o senhor vê que essa linha foi cruzada ou agora com a retomada da discussão diplomática o presidente está sendo está oscilando está relutando não, eu acho que a linha foi cruzada isso é evidente houve um ataque à química no supervivido do Másco utilizando o agente Saren que é altamente venenoso provocou mais de mil mortos então isso é evidente eu já ouvi um relatório feito por a própria nações unidas a dizer isso então isso é um facto estabelecido há uma segunda questão quem fez sobre a qual há uma diferença de opinião entre o fato do meu governo que acho claro e já publicou alguma informação para mostrar que o fato prova mostra que deve ser o regime de Assange e outros países que não ou que dizem que não foi foi a oposição como o caso de Putin exatamente de Putin ou como o caso do governo brasileiro não dizem dizem precisamos de mais provas então e podemos ter três pontos de diferença mas mesmo assim agora uma solução uma solução potencialmente militar mas também pode haver uma solução não militar pacífica se houver de parte do regime de Assange terminar a utilização dar todas as armas químicas fazer uma inventória depois dar as armas químicas a uma organização internacional para retirá-las não vai mudar o que está acontecendo que de fato complica muito a possibilidade de uma solução política incluindo o regime de Assange achamos de fato que vai ser muito difícil chegar a este acordo podemos incluir alguns elementos mas o Assange em si próprio talvez seja bastante difícil fazer mas por enquanto estamos procurando soluções mais específicas depois do debate sobre o qual falamos dentro de vários países agora tem uma outra questão um outro debate que também é muito relevante que está acontecendo tanto lá nos Estados Unidos quanto na Europa que é o custo da guerra na guerra contra o Iraque contra o Afeganistão foram 4 trilhões de dólares que os Estados Unidos despenderam e estão até hoje tentando recuperar esse prejuízo agora não se sabe exatamente quanto seria gasto quer dizer os gastos já estão acontecendo porque os aviões já estão indo as bases já estão em prontidão um míssel desses mísseis de longo alcance custa mais de um milhão de dólares e aí as empresas como lá na Europa tem a EADS ou a Buy Systems ou outras e nos Estados Unidos também que eles chamam de contractors que são as grandes empresas que fornecem equipamentos e pessoal as ações inclusive de algumas dessas empresas como a Rockwell já subiram bastante por causa dessa antecipação de uma guerra essa questão de custos e o impacto disso na economia no momento em que a Europa está tentando agora começa a tentar se recuperar como é que fica esse lado da história de facto não tem sido um tema debatido dentro do Reino Unido diria que se houver dúvidas não tanto sobre custos mas sobre a consequência da ação mais sobre a questão humanitária sim eu acho que também não podemos fazer comparação com o que era o pode ser previsto no caso de Síria com a Afeganistão e o Iraque para nós estamos ainda há uma década uma questão de Iraque ou quase uma década também ou seja são situações bastante diferentes é verdade com o contexto econômico é diferente agora como é que foi em 2003 2004 felizmente o Reino Unido está começando a crescer bastante mais rapidamente mais ou menos 2% nosso desemprego está diminuindo um pouco 7% 7,5% então isso está melhorando mas é verdade havia muito foco nos últimos anos o que o Obama chama Nation Building at Home lembro que ele falou de facto que era preciso primeiro reconstruir os Estados Unidos antes de pensar em grandes aventuras fora dos Estados Unidos mas mantém mantém esta questão de como se pode implementar com vigor um regime multilateral porque um dos regimes mais importantes é a das armas químicas aí por isso que a Escola Obama fecha esta questão de dizer esta é uma linha que se não se pode cruzar e de facto tem acontecido sim o contexto tem mudado eu reconheço isso economicamente mas eu acho que no debate pelo menos do Reino Unido o Parlamento do Reino Unido eu recomendo a todos ver este debate existir na televisão foi bem interessante essa questão do custo não foi tão evidente eu diria se a pessoa estava pensando mais sobre como crescer a economia como reduzir o desemprego mas o custo não quer para nós se vamos ter forças armadas só para utilizar e a questão do custo também vem depois com a possibilidade de uma retaliação de ataques terroristas pela Europa toda quer dizer essas ameaças todas estão no ar mas eu queria aproveitar a presença do professor e do embaixador para perguntar o seguinte os senhores veem alguma relação com a crise de Cuba e Estados Unidos na crise dos mísseis em 62 quando a ameaça dos Estados Unidos simplesmente barrou a ação soviética de enviar os mísseis hoje a ameaça dos Estados Unidos seria suficiente para parar Bashar al-Assad e fazer com que ele entre em alguma negociação para entregar essas armas bem eu não sou professor por isso cuidado com a minha resposta mas eu acho que a minha preocupação exatamente como o professor já disse que pode haver uma negociação sobre as armas químicas ao mesmo tempo com o regime continuar a matar a guerra civil até fica pior mas como o olho do mundo é sempre sobre como respeitar a convenção de armas químicas como deve ser mas ao mesmo tempo tirando o interesse e o foco sobre a situação atual dos sírios que de fato é lamentável eu antes para responder o que você só queria comentar sobre a questão dos custos e eu diria que os custos não são necessariamente negativos para o país se você pensar por exemplo após a segunda guerra mundial o esforço de guerra todo feito pelo reino pelo estados unidos pelo reino unido claro mas na linha de frente os estados unidos apoiando militamente etc levou a uma recuperação mais rápida dos estados unidos com certeza então em 37 os estados unidos já tinha deixado a grande depressão do lado então o efeito da guerra não é necessariamente negativo para a economia ao contrário ele acaba estimulando a produção econômica e os novos contratos então alguns americanos alguns cientistas políticos dizem alguns presidentes compram armas e os outros as usam então com isso acaba gerando um ciclo virtuoso e além desse incentivo econômico o senhor vê um incentivo político também em virtude das eleições que se avizinham no caso dos estados unidos ou dos estados unidos os estados unidos não necessariamente porque o presidente Obama não pode mais concorrer não, ele não mas um candidato democrata é, mas ficou muito evidente para mim nas últimas tanto nas primeiras eleições do Obama quanto na segunda que havia uma divisão muito grande dentro do partido democrático e também dentro dos republicanos então essa questão de passar para o sucessor não está tão clara uma pessoa que seria uma sucessora natural do Obama que seria a Hillary Clinton que teve um papel fundamental na eleição dele eu não diria para você que ela necessariamente será a candidata dele ou quem seria então eu acho que no caso dos estados unidos não é tão clara essa questão da sucessão como é no Brasil por exemplo que o presidente sai e diz eu quero que fulano seja o meu sucessor então o que eu queria chamar a atenção é que os custos acabam gerando um ambiente favorável os estados unidos estão em plena recuperação a economia americana está mostrando uma boa recuperação comparada por exemplo com a Europa com a exceção do Reino Unido que também está em uma boa fase então essa intervenção na Síria do ponto de vista econômico puramente ao contrário de prejudicar ele acaba melhorando a situação de recuperação econômica ainda que os custos serão bem menores eu concordo com o embaixador do que foi no caso do Afeganistão e do Iraque eu queria voltar a pergunta original sobre a questão Cuba e Estados Unidos se a ameaça é suficiente para parar no caso de Cuba veja bem houve posições norte-americanas eles tomaram todas aquelas decisões sobre o que fazer eles acabaram optando pelo bloqueio marítimo por aquela posição e mantiveram ao mesmo tempo as negociações diplomáticas com a então União Soviética mostraram que não estavam brincando mas o ponto do paralelo que eu acho interessante aqui é que houve um consenso na manutenção do regime ou seja os Estados Unidos aceitou tacitamente a manutenção de Fidel Castro e em troca obteve da União Soviética na época a retirada ele fez um acordo onde ele retiraria vários mísseis da Turquia em troca da retirada dos mísseis de Cuba então houve concessões dos dois lados e o regime cubano foi mantido no caso atual há um consenso de que o regime não deve ser mantido pelo menos do ponto de vista dos Estados Unidos do Reino Unido imagino e da maior parte dos países da Europa a Rússia acaba indo numa direção contrária então esse acordo com os Estados Unidos em relação às armas químicas eu acho que ele é um acordo limitado que ele vai só até um certo ponto não resolve a questão da crise porque vai continuar o genocídio vai continuar a guerra civil e mais tarde alguém vai ter que buscar uma solução política como o embaixador colocou muito bem que provavelmente não incluirá a figura do Assad mesmo que não haja intervenção militar qual vai ser o legado disso que está acontecendo hoje porque a gente tem recebido notícias de que está havendo financiamento de grupos rebeldes vindo da Arábia Saudita do Qatar para grupos que ramificações que teriam ligações inclusive com a Al-Qaeda que tipo de legado fica em função desses movimentos jihadistas ou movimentos mais extremistas naquela região isso provoca uma questão talvez maior que isso ainda no meu ano antes de chegar aqui só que há oito semanas eu trabalhei como diretor da estratégia do Ministério e de fato era fácil observar a difusão de poder econômico no mundo e era relativamente fácil automaticamente ver a difusão de poder político no mundo criação de G20 então a minha pergunta era sempre será que isso vai levar inevatoriamente a difusão de poder militar também será que vai haver o de facto tem-se de os Estados Unidos que tem dominado os últimos 20 anos temos militares e estamos a ver talvez não por exemplo da parte de Arábia Saudita ou Qatar é minúsculo é muito rico é muito próspero é minúsculo não a potência militar em si próprio mas financiamento da atividade política em várias partes da região estamos a ver eu acho dentro do Médio Oriente muitas linhas diferentes com mais poder Turquia também Arábia Saudita Qatar Egito todas as partes estão mexendo ainda não sabemos como vai o Al-Qaeda depois disso não quero fazer uma ligação direta eu sei que o Qatar e o Al-Qaeda apoiem a oposição quer dizer apoiem a Al-Qaeda é uma grande impação eu acho que não devemos cometer o erro sempre pensar quem está contra o Mourajim deve ser de Al-Qaeda exatamente isso que o Assad queria fazer como fez antes o presidente do Sul às vezes sou eu ou sou os terroristas ou o caos exatamente e isso eu acho uma linha muito perigosa que temos que ter muita prudência sobre isso mas por outro lado o que me preocupa é na medida em que não há uma solução política a guerra civil deixa de ser doméstica e cada vez ela se internacionaliza mais aí a possibilidade de atores externos ao conflito intervirem direta ou indiretamente aumenta sim eu concordo plenamente isso é uma grande problema foi o caso do Heráclito quando o Domeroyd eles conseguiram mais ou menos resolver isso por isso o pessoal que tem que vai ter uma tentativa de solução política seja o que for senão vai piorar ainda concordo e fica mais difícil chegar a essa solução política porque aí você não tem mais os atores locais apenas você tem que falar com cada um que está por trás dos atores locais o que fica muito mais complexo no caso do Líbano por exemplo é outra questão você não dialoga só com os libaneses tem que dialogar com a Síria com a Arábia com esse com esse e aí uma solução fica sempre mais agora eu queria colocar uma outra questão para os senhores que é o seguinte muito bem vamos que Bashar al-Assad não cumpra o acordo que está sendo costurado entre Estados Unidos e Rússia ao não cumprir o Congresso americano e talvez até o Parlamento inglês ficam livres ou desobrigados para realmente votar uma ação militar eu não vou entrar nas possibilidades mas eu vejo como houve um voto dentro de uma perspectiva clara vamos ver agora esperamos que vai haver um cumprimento mas mesmo só ver eu volto a questão de o que está acontecendo todos os dias em si por isso a agência em parte humanitária a agência também eu acho que em termos de pressão política para tentar forçar os vários elementos para tentar repetir a reunião de Ginebra pelo ano passado se não houver um cumprimento para o Assad vamos ver é muito difícil saber ainda isso é qualquer coisa que tem trabalho seguir esse sistema nos últimos dois anos qualquer coisa que tem vai conseguir bastante complexa e bastante perigosa dar uma resposta o senhor concorda professor? veja bem uma pessoa como o presidente Assad que já cometeu tantos crimes é muito difícil esperar dele um cumprimento completo cumprimento completo a qualquer tipo de acordo embora ele queira fazer qualquer coisa para permanecer no poder eu só queria te lembrar que historicamente nós tivemos um caso interessante foi o caso dos Estados Unidos que está mais uma vez em segunda guerra mundial que o presidente Roosevelt foi eleito uma plataforma pacifista contra a guerra mas os novos argumentos que surgiram inclusive o ataque a Pierre Harper fez com que ele mudasse de posição tranquilamente e justificasse isso é o que estava dizendo o presidente Obama duas semanas atrás ele estava dizendo exatamente isso não, eu não as circunstâncias é que me fizeram fazer essa proposta não sou eu que quero não é uma vontade minha então isso pode acontecer um novo ataque uma nova demonstração de uso de guerras químicas ou um genocídio específico numa cidade pode fazer com que haja um clima favorável a uma intervenção pelo menos política para seguir a linha do embaixador que não necessariamente tem que haver uma intervenção militar mas pelo menos se fosse possível talvez uma intervenção cirúrgica que conseguisse remover talvez o presidente e tentar reconciliar os grupos locais missão da ONU? não pela ONU pelo menos não acredito mais em função das divisões do conselho de segurança teria que ser uma intervenção realmente norte-americana talvez com o apoio da OTAN que foi o caso da Yugoslávia que acabou sendo e em parte também do Iraque que acabou sendo uma missão realmente da OTAN mais do que da ONU a gente vê as imagens de Damasco e a cidade está muito destruída a gente compara com o que virou Bagdá que praticamente hoje o Iraque se não é um estado párea praticamente está próximo disso porque ali a situação é de caos o que espera a Síria para frente é esse caos que a gente vê lá em Bagdá em outras cidades do Iraque também ou é possível uma recuperação mas eu acho que depende muito do prazo de facto o Iraque está muito em condição que era mais diferente do Partido do Sudá mas pelo menos Iraque está crescendo bastante rapidamente não é perfeito longe disso mas de facto tem mudado bastante nos últimos 5 anos por causa da segurança no caso de Síria o Síria tem a dificuldade de alguns países de ter muitos vizinhos que interessam muito no próprio país e isso cria mais complexidade pode ser uma maneira de resolver o problema se os vizinhos decidem que isto é facto juntos eles querem tentar resolver o que é tal senão querem ir mais complicado eu vejo sempre o exemplo do Congo na África que tem vários vizinhos que sempre gostariam de mexer um pouco dentro do próprio país isto é difícil de gerir então o que a pressão podemos esperar primeiro e que há menos mortos vamos começar por aí menos mortos e menos refugiados isto é o primeiro passo mas a recuperação da Síria vai demorar bastante tempo sim bom a questão da Síria ainda está longe de ser resolvida mas infelizmente o nosso tempo é que já está terminando eu queria agradecer a presença do embaixador Alex Ellis do professor Ricardo Caldas do jornalista Floriano Filho e dizer que o Agenda Política Especial Síria está terminando aqui se você quiser fazer sugestões ou enviar perguntas mande uma mensagem para unbtv arroba unb.br a gente se vê na próxima semana porque política afinal a gente faz todo dia o a gente faz a gente faz a gente faz o Obrigado.